É preciso crer que existe um Deus Que te ama acima de qualquer coisa De nada vai um homem Sem a fé no seu Senhor É semelhante a um corpo sem vida Não sejas como Pedro que duvidou Quando já estava caminhando sobre o mar Ser como Abraão que confiou em Deus E acreditou até o fim Vai correndo ao encontro do Pai Ele espera ansioso por ti Não desistas, dá um passo e verás Com os olhos da fé Que em tua vida tudo irá mudar De coragem Ele vai te encher Dará forças para continuar a caminhar Vai correndo ao encontro do Pai Ele espera ansioso por ti Não desistas, dá um passo e verás Com os olhos da fé Que em tua vida tudo irá mudar De coragem Ele vai te encher É somente pela força da fé Que a vitória virá Que a vitória virá É preciso crer Que existe um Deus Que te ama acima de qualquer coisa De nada, de nada vale o homem Sem a fé no seu Senhor É semelhante a um corpo sem vida Não sejas como Pedro que duvidou Quando já estava caminhando Quando já estava caminhando sobre o mar Sei como Abraão Que confiou em Deus E acreditou até o fim Vai correndo ao encontro do Pai Ele espera ansioso por ti Não desistas, dá um passo e verás Com os olhos da fé Que em tua vida tudo irá mudar De coragem Ele vai te encher Dará forças para continuar a caminhar Vai correndo ao encontro do Pai Vai correndo ao encontro do Pai Ele espera ansioso por ti Não desistas, dá um passo e verás Com os olhos da fé Que em tua vida tudo irá mudar De coragem Ele vai te encher É somente pela força da fé É somente pela força da fé Que a vitória virá Vai correndo ao encontro do Pai Ele espera ansioso por ti Não desistas, dá um passo e verás Com os olhos da fé Com os olhos da fé Que em tua vida tudo irá mudar De coragem Ele vai te encher Dará forças para continuar a caminhar Vai correndo ao encontro do Pai Vai correndo ao encontro do Pai Amém 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 Amém